O que é que é o Lendário? Galera, eu vou confirmar a compra Eu quero que vocês contem comigo No 3 eu compro 1 2 3 Comprei Eita Brawl Pass desbloqueado Galera Brawl Pass desbloqueado Vamos Vamos pegar aqui galera A skin do car surfista Vamos pegar aqui ele Eita, vem pra minha continha Car surfista Boa garoto Agora vamos pegar aqui 100 moedas Vamos pegar aqui tudo que não é Tudo que não é caixa Vamos pegar tudo Pacotinho de reação Olha Oi, ganhei um épico Cara Ganha a Nani chorando Coronel Ralph Resgata o Bun Já vou resgatar, viu Surge Coronel Ralph sorrindo Deu o Brock Com o Ufa Boa Vamos pegar aqui as 100 moedas Vamos pegar aqui mais 100 moedas Os pontos de poder Vou dar pro Buns Aqui Ele aqui galera Vamos resgatar o Buns No 3 Conta comigo 1 2 3 Vem Buns Vem Buns Vem Buns Vem Buns Pra minha continha Garoto Ae garoto Buns aqui galera 3 dos brothers Tipo cromático Eita Ó Já tem missão dele aqui ó Vença 15 batalhas com o Buns ó Galera Chegou a hora De resgatar A skin Do Born to be Buns Cara No 3 hein 1 2 3 E Resgatando Eita Laqueira Deixa eu ver Eu não preste atenção Eu perdi a senha E perdi aquela conta Eita Caraca Agora um pacote de reação Olha eu ganhei mais um Ufa E dessa vez é da pele É Eu ganhei um Vou chorando Terror feliz E a ferida do Ufa Tchau 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 Tchau